Nós estamos aqui na comunidade de Fazenda da Barra, na tarde desta segunda-feira, onde os proprietários aqui da terra acabaram acionando a polícia militar, porque encontraram um corpo praticamente já em decomposição completa, apenas aí alçada, a polícia militar foi acionada e já isolou o local aqui para aguardar a perícia. Os criminalistas, o Instituto de Criminalística. Bem, o soldado Pacheco está com a gente. O papel da polícia militar é isolar a área, preservando o local de crime. Isso, fomos chamados aí, informados pela nossa central aí, que o senhor, o proprietário aqui, havia achado os restos aí, provavelmente de uma pessoa, constatado o local ali, agora vai ser feito isolamento e avisado aos órgãos competentes aí para dar o prosseguimento aí. Muito obrigado, soldado Pacheco, polícia militar fez o isolamento do local. O proprietário da área que acionou a polícia militar, essa região aqui da propriedade, foi onde a própria Copel, né, fez a poda de árvores que atingiam ali a rede de alta tensão. Bom, aí o senhor veio para retirar a lenha numa atividade normal aqui da propriedade e acabou se deparando com a situação. Exatamente, aí veio um rapaz que eu mandei vir tirar a lenha e ele veio aqui de manhã, ele começou a cortar a lenha aqui para tirar, quando chegou lá perto, viu a alçada, só veio avisar e foi embora. Você mandou, irmão, que nem sabendo ficar aí de vento. Com certeza. Mas pelo jeito da alçada ali, deve fazer muito tempo, mais de 30 dias, muito mais. E a alçada humana encontrada tem mesmo as características do homem que estava desaparecido há mais de 60 dias em pato branco. A camisa é a mesma que José Izanir, conhecido por pirulito, usava nos dias em que desapareceu de sua casa. Uma camisa azul e branca, a família também fez o reconhecimento das vestes que seriam as mesmas. Na tarde desta segunda-feira, os familiares diretos fizeram coleta de material genético para comparar e o resultado oficial deverá sair em 30 dias. Mas na prática, não há dúvidas, trata-se realmente do corpo de José Izanir, conhecido por pirulito.